Muito boa tarde a todos, a todas. Declaro aberta a reunião do grupo de trabalho criado para elaborar o anteprojeto do novo Código Processual Eleitoral. Informo que o presente grupo de trabalho foi criado por ato do senhor presidente, deputado Artulira, cujo título é GT Penal, e que o ato lida em plenário e publicado no último dia 10 de julho, instituindo o presente grupo e estabelecendo o prazo de 90 dias para o seu funcionamento, contados a partir desta reunião de instalação. Assim declara instalado o presente grupo de trabalho. Eu gostaria de, brevemente, fazer um relato a respeito do andamento desses trabalhos. Inicialmente, preciso destacar que, nos termos do ato de instituição, o presente grupo de trabalho tem por objetivo analisar projetos de leis em trâmite nessa Casa, para, a partir daí, elaborar uma proposição legislativa destinada a instituir um novo Código de Processo Penal. Nesse sentido, ganha destaque o projeto de lei 8045 de 2010, proveniente do Senado Federal, e que se iniciou naquela Casa, a partir de um anteprojeto elaborado pelos juristas Hamilton Carvalhido, Eugênio Pacelli, de Oliveira, Antônio Correia, Antônio Magalhães Gomes Filho, Fabiano Augusto Martins Silveira, Félix Valoar Coelho Júnior, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Sandro Torres Avelar e Tito Souza de Diomaral. Essa proposição, a qual se encontram apensados 376 projetos de leis, já tramita há algum tempo na Câmara dos Deputados e já foram realizadas diversas audiências a ela relacionada. O estágio de sua tramitação, portanto, é avançada. Inclusive, o ilustre deputado João Campos, relator deste grupo de trabalho, já apresentou diferentes versões a esta proposição, sempre atento às discussões travadas nessa Casa de Leis. Este grandioso trabalho, portanto, é que deve ser o ponto de partida do presente grupo de trabalho. Levando tudo isso em consideração, e para que esse objetivo seja alcançado, esta presidência já submeteu ao grupo, já colocou à disposição do grupo de trabalho, um plano de trabalho, prevendo as reuniões internas, externas, cumpre esclarecer que não vamos reinaugurar a fase de audiências públicas. Manteremos o diálogo aberto com a sociedade, com as instituições, com os movimentos sociais, internamente com outros parlamentares, com partidos políticos, mas não haverá reinauguração das audiências públicas, meramente audiências deliberativas no grupo, para analisar o relatório do senhor relator, deputado João Campos, que, como eu disse inicialmente, se dedicou longamente, arduamente, competentemente, como lhe é peculiar, sobre a confecção deste relatório, que, ora, será apresentado pelo mesmo ao grupo de trabalho e aos demais parlamentares desta Casa. Como proposta de trabalho, decidiu-se e sugeriu-se, sendo acatado pelo grupo, dividir o relatório em diversos temas, fazer uma divisão temática, a fim de que cada tema possa ser aprofundado com especialistas, com o grupo de trabalho, conforme suas peculiaridades. O grupo de trabalho já se encontra à disposição de todos quanto queiram deles ter conhecimento. E, assim sendo, passo agora a palavra ao relator, deputado João Campos, para que ele apresente a versão atual do relatório ao novo Código de Processo Penal. esclareço que a lista de inscrição dos parlamentares que queiram falar já está aberta. Cumprimento com muito prazer a nossa presidente do grupo de trabalho, deputada Margarete Coelho, deputada que me dá orgulho de tê-la na coordenação desses trabalhos, pelo seu preparo, pela sua capacidade de coordenação, de diálogo, enfim. Isso dá muita tranquilidade a todos nós. Cumprimentar os parlamentares que participam desta reunião, quer seja presencialmente ou remotamente. dizer que estou muito animado e motivado e crendo que, de fato, dentro daquilo que está sendo proposto como plano de trabalho, nós haveremos de chegar a bom termo e ter condições de levar um projeto ao plenário da Casa para aprovação em tempo não distante. gostaria de cumprimentar assessores e representantes de entidades que aqui comparecem, dado o interesse que tem nessa matéria. Destacar a presença da deputada Edgana, do deputado Paulo Teixeira e do capitão Augusto, estes de forma remota. Queria pedir permissão e autorização da nossa presidente, a deputada Margarete. Permissão concedida. Obrigado. E dos colegas para não proceder à leitura do substitutivo, porque, olha, olha o volume. São quase 900 artigos, 835 artigos. Como hoje tudo é digital, então, nós já estamos disponibilizando para todos de forma digital e que vai facilitar o exame, o conhecimento, a análise, enfim. gostaria, em função disso, apenas fazer breves considerações de alguns pontos, quem sabe, um pouco mais salientes, vamos dizer assim. Logo na introdução do projeto, a gente procura descrever o sistema acusatório para ficar bem delineado. na sequência, nós tratamos da investigação e ao tratar da investigação, a gente coloca alguns conceitos e na sequência já passa a tratar do inquérito policial, das regras de controle do inquérito policial, dos prazos, do arquivamento e coisas correladas. e aí vale dizer nesse ponto que considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto a capacidade investigatória criminal do Ministério Público, então o texto traz, traduz essa decisão do Supremo, traz ela para dentro do Código. Evidentemente, estabelecendo ali todos os mecanismos de controle, assim como existe em relação à Polícia Federal, ao procedimento da Polícia Federal e da Polícia Civil. Portanto, os mesmos prazos, controle judicial, controle social, daí por diante. Acho que não poderia ser diferente. Pelo diálogo que tenho mantido com representantes do Ministério Público, eles entendem de igual forma que é necessário estabelecer todo um regramento, já que o Supremo decidiu quanto a possibilidade da investigação criminal também pelo MP. Juiz das Garantias. Foi aprovado, já é lei, fez parte do pacote anticrime, depois isso foi submetido ao CRIVO do Supremo Tribunal Federal, que através de eliminado o ministro Fux suspendeu a sua eficácia. É um instituto muito interessante, nós estamos reprisando ele aqui, e apenas estabelecendo um prazo para a sua implementação de até cinco anos. Tive a oportunidade, deputada Margareth, de dialogar sobre isso com o ministro Luiz Fux, até em respeito à decisão dele. Um outro capítulo onde não reside polêmica, mas reside muita importância, é o capítulo que trata, e quando eu digo capítulo aqui, gente, não estou usando essa expressão tecnicamente não, tá? O que trata dos direitos da vítima. Não tem muita discussão nesse ponto, mas é um ponto muito importante, a gente cada vez mais consagrar, normatizar os direitos da vítima, porque até antes da reforma processual penal de dois mil e sete, dois mil e oito, a vítima era ignorada, o ofendido não era ninguém. E eu penso que, além de tantas outras situações, não tem ninguém mais interessado na realização da justiça do que a vítima. Então, a gente precisa prestigiá-la por inúmeras razões. Há um outro ponto a destacar, é o interrogatório do réu, quer seja o réu solto ou o réu preso. Aí não tem muita novidade, eu queria só destacar um ponto que certamente vai ser um ponto mais sensível para o debate, é que eu estou propondo que o interrogatório quer seja com a presença física, a hipótese do réu preso, a presença física dele em juízo ou por videoconferência, seja a regra, uma hipótese ou outra. E quem vai decidir isso? O juiz. Ele vai decidir motivadamente ou de ofício ou por provocação das partes. Quem sabe, nesse ponto, esse seja o ponto mais sensível. nós estamos em relação à prisão em flagrante, não tem maiores novidades, quem sabe uma novidade em relação às tecnologias que são disponíveis e a possibilidade do delegado de polícia presidir o flagrante remotamente por videoconferência, usando a tecnologia que está aí, até porque há uma realidade posta. Nós temos, e isso não ocorre só na polícia civil, ocorre, me parece, que quase todas as instituições que compõem o sistema um déficit de efetivo de servidores de qualquer uma das instituições que compõem o sistema. No caso presente, me refiro aqui às polícias investigativas e, particularmente, às polícias civis. Você tem, em todos os estados da federação, um delegado no interior respondendo por três, quatro cidades e, às vezes, ocorre mais de um flagrante ao mesmo tempo em cidades distintas. E aí, como fazer? Usando a tecnologia que está aí, eu acho que a gente resolve isso com segurança. A audiência de custódia, desde o início, eu procurei acompanhar uma decisão do Senado em relação a um projeto de lei apreciado pelo Senado, onde o Senado levou em conta o respeito aos pactos internacionais, mas, ao mesmo tempo, a realidade de um país continental como o nosso e o Senado entendeu que era melhor ter regras que levassem em conta isso, mas garantisse a realização da audiência de custódia, do que ter uma regra muito rígida e, em muitas hipóteses, ela não pudesse ocorrer. Eu fui, acompanhei, pelo menos em parte, essa decisão do Senado nesse projeto de lei que veio à Câmara e foi apensado, basicamente, com uma diferença. é porque aqui na audiência de custódia, assim como no interrogatório do réu preso, eu sugiro que ela possa acontecer como regra com a presença do preso ou por videoconferência. A excepcionalidade é só na hipótese de não contar com o recurso para videoconferência e, por questões geográficas, enfim, ter uma dilação de prazo. E aqui vale ressaltar que a questão das 24 horas, nós é que estamos colocando no projeto, porque, quer seja a Convenção de Direitos Humanos ou o Pacto de São José da Costa Rica, não estabelece tempo. Diz que é de imediato, enfim, mas não estabelece que é 24 horas, 48 horas, ou coisa que o valha. Na audiência de custódia, depois das audiências públicas realizadas, no final de abril e primeira semana de maio, e ouvindo diversos atores, eu inseri também uma sugestão no sentido de que essa sugestão, salvo engano, veio da magistratura, no sentido de que a audiência de custódia, ela é um direito do preso, ela deve ocorrer, é uma conquista do direito processual penal brasileiro, mas ela pode deixar de acontecer se, imaginemos a hipótese do flagrante, se terminado o flagrante, o preso foi acompanhado por advogado, e ao final do flagrante, o advogado entendeu desnecessária a audiência de custódia, porque ele verificou que a legalidade está, que não houve nenhum abuso, daí por diante, então, que ele manifeste pela dispensa. Então, não é que a audiência de custódia seja dispensável, apenas uma hipótese daquele que tem o direito manifestar o seu desinteresse, por razões sabidas, e assistido, evidentemente, pela defesa técnica. Procuramos tratar com muita responsabilidade o capítulo de provas, sem a preocupação, como existia há algum tempo, de estabelecer uma hierarquia das provas. A gente sabe que hoje a regra é que todas as provas têm valor e o que importa é o conjunto probatório e a harmonia desse conjunto, a convergência desse conjunto. Ainda que você tenha, em tese, uma prova que tenha uma certa fragilidade, mas nenhuma isoladamente decide o processo. A gente levou muito em conta esse princípio. E aí, procuramos, com muito zelo, ouvindo muitos especialistas, tratar das provas digitais. Esse é um capítulo que é uma parte que acho que vai exigir de todos nós, por mais que eu tenha me debruçado, mas por ser um tema novo, certamente vai exigir muito de todos nós aqui no nosso diálogo, no nosso debate, daí por diante, e ao mesmo tempo a cadeia de custódia, quer seja em relação às provas convencionais, quer seja em relação às provas digitais. Acho que é um tema muito relevante. Na parte relativamente aos recursos, já é conhecido o que vem do Senado, aqui, onde a questão relativamente dos embargos de declaração passa a ter uma disciplina mais objetiva para impedir que esse instituto seja usado de forma procrastinatória e impeça o retarde à realização da justiça. Nas disposições finais, tem um dispositivo que veda a possibilidade da criação de algum recurso por iniciativa de regimento interno de tribunais superiores, acho isso relevante, e o habeas corpus, a gente procura dar um tratamento levando em conta a jurisprudência atual do STJ e do Supremo, onde o habeas corpus deve estar restrito à sua natureza, quando há ofensa à liberdade e coisas correlatas, e não que ele tenha um caráter de substituir recursos ou a ação de revisão, daí por diante. É possível que, num primeiro momento, haja uma preocupação sobre isso, olha, está limitando o habeas corpus. Não. A ideia é colocar dentro dos limites para o qual ele existe no mundo todo. De outro lado, especialmente a defesa, um ponto de reflexão em relação a isso é porque agora o agravo, o agravo, ele já é interposto direto no grau superior. Na medida que o agravo pode ser proposto direto no grau superior, acho que você termina eliminando a necessidade do uso do habeas corpus, que não para aquelas situações que correspondem à natureza do habeas corpus. Acho que estaria suprido em função dessa iniciativa. Júri, no substitutivo anterior, eu procurei fazer uma proposta muito inovadora em relação ao júri e eu tenho consciência que o novo e principalmente o novo quando ele é muito intenso, ele gera muita resistência e às vezes até uma dificuldade de assimilação. E na audiência pública que realizamos no final de abril, houve uma unanimidade contra o que eu estava propondo. aí esse é um ponto que naquela época eu já anunciei então, que embora tivesse o convencimento que eu estava propondo era algo interessante, mas não sou dono da verdade, nós estamos no parlamento que prevalência colegiado e eu recuei de plano. E aí nós temos aqui em relação ao júri praticamente o texto que veio do Senado Federal com poucos aperfeiçoamentos, mas com certeza no diálogo aqui no debate os colegas haverão de contribuir para que esse aperfeiçoamento seja mais significativo. É um instituto muito importante, eu observava um estudo realizado pelo CNJ de 2015 a 2018 onde onde nos informa que 14% dos processos de crimes contra a vida prescrevem. Ora, e os crimes contra a vida é ali onde nós temos um prazo mais alongado para prescrição e 14% deles prescrevem. Salvo engano, metade deles vão a julgamento com 5 anos e mais 25% com 8 anos salvo engano. Esses números me preocuparam. Acho que a gente precisa de fato ter uma reflexão sobre o procedimento do júri em que ponto a gente pode aperfeiçoar para sem prejuízo das garantias assegurar julgamentos com menor espaço de tempo e respostas mais rápidas quer o acusado quer a vítima quer a sociedade. E nesse ponto uma situação que nós procuramos introduzir e que tem uma relação com a denúncia deputada Margareth é tornar é vedar ou não prever a possibilidade de recurso como já não há possibilidade de recurso do recebimento da denúncia e a pronúncia tem a mesma natureza ela ela não culpa ninguém não absorve ela ela apenas é um juízo de admissibilidade para a fase subsequente então que da pronúncia também não houvesse recurso acho que é um dos mecanismos da gente garantir uma certa celeridade sem prejuízo para as partes a cooperação jurídica internacional é uma matéria que nós tivemos cuidado de ouvir muito a procuradoria da república é entre aqueles procuradores que atuam nessa parte da cooperação jurídica internacional e e também com a mesma intensidade o setor do ministério da justiça que atua na parte da cooperação jurídica internacional sem prejuízo de outros colaboradores mas as duas contribuições principais foi desses dessas duas instituições a que me refiro agora acho que esse instituto ficou razoavelmente bem desenhado até porque na audiência pública realizada sobre esse tema no final de abril ou início de maio não houveram maiores críticas e nem sugestões de acréscimos ou de aperfeiçoamento do texto acho que a gente conseguiu avançar substancialmente embora essas observações não significa que os colegas não tenham ampla liberdade para propor o projeto ao vir do senado já propôs o fim das prisões especiais o preso provisório evidentemente ninguém tem direito a prisão especial em função do título porque a secretária de estado é prefeita é ministro é pastor é padre essa norma propõe-se a revogação dela e estabelece que é possível sim alguém preso provisoriamente estar em outro estabelecimento que não no na unidade prisional comum a partir de circunstâncias pessoais ou do fato que impliquem risco para o preso então o conceito passa a ser outro me parece um conceito muito mais democrático e mais respeitoso com as pessoas evidentemente que tem muito outros assuntos porque nós estamos tratando aqui de um código mas eu queria nessa abordagem preliminar apenas destacar esses pontos os colegas vão ter oportunidade de examinar todo o projeto e nós fazermos o diálogo com muita tranquilidade obrigado a todos pela confiança pela colaboração contem com esse relator e obrigado deputada Margarete Coelho eu agradeço muitíssimo ao querido deputado João Campos ao tempo que o parabenizo pelo trabalho trabalho consistente de fôlego legitimado pelo debate legitimado pela oitiva qualificada de todos quantos se dirigiram a essa casa seja presencialmente seja virtualmente bem como fora dela em que vossa excelência se dispôs a ouvir se deixar transformar pelo que ouviu e transformar isso em texto de lei eu gostaria de cumprimentar os parlamentares que estão presentes nesse plenário que são membros do nosso grupo de trabalho deputado Adriana Ventura deputado subtenente Gonzaga deputado Henrico Mizace bem como aqueles que se encontram virtualmente citando nominalmente o deputado Paulo Teixeira e o deputado Capitão Augusto bom eu gostaria de como informei inicialmente a palavra estar franqueada aos membros do grupo para que querendo possam fazer uso da palavra pelo prazo de 10 minutos eu tenho a primeira inscrição da deputada Adriana Ventura deputada presidente é um prazer estar aqui eu espero poder colaborar estamos novamente aqui eu gostaria eu gostaria de falar sobre o plano de trabalho mas eu não sei se vossa excelência vai fazer uma apresentação algumas ponderações sobre o plano ou já está abrindo a palavra para falar sobre o plano eu posso inicialmente eu fiz breves linhas sobre o plano logo na abertura mas qualquer dúvida que vossa excelência precisa a gente entra mais em detalhe o que eu esclareci foi nós propusemos um organograma já com datas de reuniões propusemos reuniões semanais uma reunião de trabalho aliás uma reunião de deliberação do grupo o grupo se reúne delibera aprecia sugere e isso é posto em votação e uma outra reunião que essa sim já com consultores enfim para consolidar esse trabalho da reunião anterior para que a gente não deixe acumular fazer estoque de trabalho na mesma semana que nós decidirmos aqui nós já vamos consolidando isso em texto há também uma sugestão de divisão do trabalho por temas uma divisão temática para que a gente possa ter esse olhar especializado esse olhar mais focado no projeto de lei estabelecemos prazos para que os parlamentares agora contando a contar desse momento em que o relatório do senhor relator já se encontra disponibilizado para que leiam se debrucem sobre eles com suas consultorias com aqueles que os procuram nos gabinetes e já façam as sugestões as sugestões vão ser recebidas por esta coordenação em seguida selecionadas e colacionadas por temas e feito um cotejo entre a sugestão dada pelo parlamentar e o texto do relator então o que eu tenho impressão deputada dos senhores deputados é que há uma grande parceira desse trabalho que é completamente de acordo com todos nós que não haverá discussões que não haverá debate que haverá uma convergência de todos nesse sentido então a partir dessas emendas que chegarem nós vamos identificar esses pontos que são de acordo que todos concordam e aqueles que nós discordamos porque não concordamos com a redação com o detalhe melhorar um tipo melhorar um verbo melhorar um dos núcleos daquele dispositivo quer dizer concordamos com a matéria mas em termos de redação queremos sugerir queremos aperfeiçoar e depois por último aqueles pontos com os quais haja uma discordância maior para que o grupo sobre esse se debruce com mais tempo porque eu tenho impressão que essas questões que nós concordamos com a matéria mas discordamos ou queremos sugerir algo da redação é algo que pode ser feito bem rápido com o auxílio de uma competente consultoria que nós temos na casa o senhor presidente disponibilizou com exclusividade três consultores e um secretário o senhor Carlos Alberto que já está aqui nos secretariando e eu tenho impressão que nós temos uma boa equipe também nos nossos gabinetes para que nós possamos fazer dar conta desse trabalho e ainda votarmos esse ano feito esses esclarecimentos eu passo a palavra então o deputado Henrico Misassi pediu inscrição e eu já tenho inscrição também do subtenente Gonzaga deputado subtenente Gonzaga deputado subtenente Gonzaga que na verdade é tenente não, muito obrigada senhora presidente inclusive eu agradeço o roteiro de trabalho foi super bem elaborado assim o cuidado assim é muito bacana a gente ter essa previsibilidade até eu vou falar por mim inclusive eu por exemplo que não sou formada em direital eu preciso sempre saber o que vai acontecer naquele dia para até poder preparar conversar com consultora então não somente Adriana que como outros membros que não são advogados agradece bastante o que eu queria fazer na verdade são pequenas perguntas em relação ao roteiro até para entender como vai funcionar até porque nós parlamentares nós temos muitas comissões muitas atividades tudo assim acontece na hora incêndios a gente tem que ficar pagando então eu gostaria dessa previsibilidade então a primeira pergunta que eu queria fazer que eu não vi indicativo no plano de trabalho da realização de audiências públicas para que a gente possa ouvir a sociedade civil sobre temas que são centrais e merecem toda atenção então a minha pergunta a minha primeira pergunta para a vossa excelência é se está previsto e se a gente já pode inclusive fazer demandas de audiências públicas porque eu sei que no no CPP na comissão especial na comissão a gente fez algumas audiências públicas e tudo mais e eu quero saber se isso vai ser aberto ou não vai ser aberto essa é a primeira pergunta você pode ir respondendo ou então eu já falo não vamos ir respondendo na verdade nós esclarecemos inicialmente que não que não desculpe deputada nós não nós não iremos fazer audiências públicas não vamos reinaugurar a fase de audiências públicas porque as audiências públicas elas foram extremamente profícuas foi ouvido todos os canais da sociedade todos aqueles que se dispuseram a vir a essa casa falar vieram e foram ouvidos cuidadosamente atentamente pelo senhor relator inclusive até bem recentemente nós ainda fazemos audiência como nós temos essa peculiaridade do grupo de trabalho que nós já vimos já estamos aqui vamos dizer arrematando o trabalho de uma comissão especial o que nós estamos prevendo são reuniões de trabalho reuniões deliberativas do grupo de trabalho isso não quer dizer que nós não não vamos ouvir a sociedade civil organizada nós vamos várias associações continuam nos procurando querendo contribuir agora não mais com relação ao tema mas com relação ao texto então acho que será extremamente profícuo vamos receber parlamentar vai ser procurado no seu gabinete com certeza vai ter toda a liberdade para ouvir e para trazer as contribuições bem como aqui também no GT a coordenação o próprio o próprio relator vai continuar recebendo porque claro agora o texto posto surgem novas dúvidas no começo nós tínhamos reivindicações pela inclusão de determinados temas agora nós temos as reivindicações virão no sentido de incluir excluir ou alterar a redação então nós não vamos reinaugurar a fase mas isso não vai nos impedir de manter o diálogo aberto com a sociedade obrigada presidente pelo esclarecimento então assim se a gente realmente mantiver os mesmos assuntos os mesmos capítulos ok eu só estou antevendo caso surja uma emenda aditiva como foi o caso do juiz de garantia lá que foi logo no final do processo anticrime do nosso GT eu só queria assim deixar garantido e assegurado que caso surja algum assunto que não está que não estava e tudo mais que a gente assegure a realização de audiências públicas porque com o resto eu concordo teve um trabalho outra coisa que eu queria solicitar é que hoje na verdade é dia 30 de junho e eu estou vendo aqui no cronograma e é por isso que eu até fico preocupada até pelo item que eu falei estou vendo no cronograma que na próxima terça já é prazo final para apresentação de sugestões sobre o tema então a gente está falando que é só dos a gente está falando que é só desse item 1 pelo que eu entendi ou é sobre tudo eu queria esclarecer se isso também porque se for 6 dias assim não dá eu queria só porque eu não sei quanto que de modificação o nosso querido relator deputado João Campos fez eu queria sugerir que isso fosse prorrogado e mesmo também queria saber com certeza qual que é o prazo de emenda para isso certo eu vou continuando tá eu posso eu posso responder pode falar esses prazos eles se referem ao tema que está na coluna da sua direita isso aqui ok tá cada reunião ela diz respeito a um tema então a gente atendendo essa solicitação de vossa excelência de previsibilidade do tema e a data em que ele será debatido e o prazo ok e a outra coisa prazo de inviço gestão de emenda também é esse prazo pra esse tema agora uma coisa que também me preocupa muito e eu acho que é bom até pra previsibilidade de todos até porque eu por exemplo estou em cinco comissões é que não tem estabelecido horário então eu quero pedir que a gente ajuste o horário porque todo mundo sabe pra não ficar aquela coisa um dia é terça de manhã outro dia é terça tarde porque eu lembro que no pacote anticrime várias votações eu não podia porque eu estava em comissão então se eu pudesse vossa excelência puder determinar qual é o horário da terça-feira e qual é o horário da quinta-feira pelo menos a gente se organiza por favor estamos abertos a coordenação está aberta as sugestões do grupo pra que a gente possa compatibilizar a conveniência de todos e de todas é muito difícil as agendas são todas muito exigentes e é importante que nós tenhamos uma agenda média aqui e ali alguém vai ser sacrificado mas que não seja sempre essa mesma pessoa sacrificada super de acordo tá tudo certo a gente acertando antes não tem problema a outra pergunta que eu queria fazer é que eu queria entender um pouco a reunião interna de trabalho com os consultores que eu achei que assim tende a ser muito proveitosa mas a minha pergunta é se essas reuniões são abertas para acompanhamento da sociedade civil até para que a gente tenha transparência nas discussões de todos os âmbitos então eu queria saber eu queria saber se essas reuniões são abertas como essa por exemplo para a sociedade civil exatamente serão sempre em algum plenário não sei se conseguiremos ter Carlos Alberto vai tentar isso um plenário pré-determinado para que já todos já saibam que as terças-feiras a tal hora estaremos no plenário tal sempre transmitida e além de transmitida ao vivo as reuniões deliberativas nós também estamos com um espaço no site da câmara onde todos os documentos atas deliberações textos sugestões recebidas documentos encaminhados vão estar disponibilizados para os senhores parlamentares para os jornalistas para pesquisadores para estudantes para que possam acompanhar esse histórico ter essa arqueologia vamos dizer assim do código de processo penal tá e eu também queria perguntar até como o GT é um grupo de trabalho que não é regimental eu queria entender como vai funcionar destaque dentro do processo de votação a gente vai poder apresentar destaque não vai se puder qual que é o prazo então mesmo que a vossa excelência não tenha essa resposta agora ou se não tiver definido eu queria entender como vai funcionar até para a organização própria a proposta deputada é que para cada tema os deputados leiam e ofereçam texto que discordem que concordem que ofereçam texto alternativo esse texto alternativo é confrontado com o texto do senhor relator aqui em plenário de forma transparente e no final nós pudemos tirando tirada a sugestão a consultoria consolida isso num texto que vai sendo colocado a parte já sendo votado e deliberado em cada reunião perfeito e para finalizar senhora presidente e seu relator eu gostaria de jogar na mesa inicialmente a sugestão de terça e quinta 10 horas da manhã e depois os colegas falam se pode se não pode até para a gente começar estou jogando na mesma proposta obrigada obrigada senhora presidente obrigada muito obrigada senhora deputada então eu vou colocar em votação em apreciação e votação a sugestão da deputada Adriana que as reuniões sejam as terças-feiras pela manhã as deliberativas e as quintas as reuniões de trabalho que vamos dizer podem prescindir da presença dos parlamentares ser só da coordenadora com o relator e com o parlamentar e com os consultores e assessores porque vai se tratar apenas de consolidar o quanto decidido na reunião em forma de texto presidente muito obrigada quanto tempo vossa excelência está prevendo aproximadamente que vão durar cada uma dessas reuniões deputado a gente pode prever duas horas mas as vezes a gente em cumprida mais as vezes fica mais de acordo com a matéria mas é mas é aproximadamente duas horas deputado subtenente Gonzaga eu queria ponderar a reunião da quinta acho que deveríamos ter um calendário as terças-feiras pela manhã aqui todos participam só só nós quatro aqui já somos da CCJ nós cinco nós cinco cinco terça-tarde é terça-tarde e quinta-de-manhã então assim acho que se a gente fixar nas terças pela manhã a gente consegue compatibilizar e de fato quarta-feira a gente não consegue produzir muita coisa não não conseguimos se a gente trabalhar na terça-feira reunião do grupo delibera debate e na quinta-feira reunião de trabalho com os assessores os consultores para consolidarem as decisões da terça-feira da terça-feira a gente vai fazendo na quinta-feira mas acho que se a gente fixar na terça onde por regra não tem não tem outras sessões fixas outras comissões fixas acho que daria para todo mundo organizar o calendário desculpa se vocês estão na CCJ quinta-de-manhã é melhor prever isso quinta-tarde é não mas essa é a parte essa parte como eu disse é uma parte do trabalho dos consultores quinta-feira de manhã a CCJ é mais tranquila mais tranquila e eu acho que eu queria concordar com a sugestão inicial da deputada Adriana a gente fazer nesses horários mesmo terça às dez da manhã ou dez e meia até a hora do almoço e na quinta-feira também para que quem precisar voltar para os estados na quinta-tarde possa voltar e a gente sacrifica a CCJ na quinta-de-manhã que é uma pauta de consenso quando for muito necessário a gente vai na CCJ e o trabalho prossegue com as assessorias mas a minha sugestão seria igual a da deputada Adriana Adriana dez horas terça e quinta ou dez e meia tanto faz na minha parte também eu me sinto contemplada subtenente Gonzaga concorda também nobre relator também concorda deputada Celina terças e quintas pela manhã sendo que terças são deliberativas na quinta reunião de trabalho pode prescindir da nossa presença se o tema não for do seu interesse por exemplo não precisa nem comparecer agora se é pode ser que queira acompanhar de perto mas então é um trabalho mais de relator com consultores né com um trabalho mais interno mesmo deputada presidente eu quero só indagar da deputada Celina se esses horários compatibilizam com os deslocamentos dela pois é porque a gente precisa saber dos horários de voo e do trem que vossa excelência tem que pegar um voo e ainda tem que pegar depois um trem para estar aqui para estar aqui conosco deputado pior é que por mais que a gente more aqui no Distrito Federal nossa agenda é tão tão cheia como a de vossa excelência como da deputada Margarete porque a gente se desloca todos os dias aqui para a nossa base estar mais próxima né mas primeiro eu quero aqui parabenizar pela abertura desse grupo de trabalho eu tenho certeza deputado que o senhor colocou né o seu empenho a sua força conheço a sua capacidade de trabalho acredito que a deputada Margarete vai contribuir muito nessa fase que é praticamente o fechamento de tudo que foi encaminhado através do grupo especial que foi montado anteriormente da comissão especial que foi montado anteriormente então quero me colocar à disposição eu fico brincando com a Margarete que eu sou advogada recém formada eu sou praticamente estagiária bacharela bacharela estagiária do escritório da Margarete né aqui na Câmara aprendendo muito todos os dias com ela com a sua capacidade também de mobilização e de articulação eu tenho certeza que nós vamos fazer com que esse código de processo penal saia do papel muito melhor do que as pessoas tenham a expectativa então por mim está tudo tranquilo muito obrigado então concedo a palavra para o deputado capitão Augusto eu estou me inscrito ele só manifestei sobre o papel ah tá bom então deixa eu ouvir o capitão deixa eu ouvir o deputado capitão Augusto a respeito do do horário capitão Augusto vossa excelência concorda com esse horário boa tarde boa tarde boa tarde da discussão dentro do grupo nós levamos diretamente para o plenário já tem algum acordo com o presidente Arthur Lira para levar diretamente para o plenário o relatório que nós elaborarmos aqui no grupo deputado acho que se nós após chegarmos a um texto de consenso aqui no grupo passarmos pelos partidos políticos e obtivermos o de acordo dos partidos políticos eu acho que seria a forma mais adequada a forma melhor para se votar porque afinal de contas nós temos quase 900 artigos se nós formos para o debate de um a um no plenário nós vamos ter vamos ter um longo trabalho pela frente e talvez não concluamos eu acho que é um anseio muito grande da sociedade então uma forma de dar celeridade é ganhar tempo na discussão com as bancadas chegando o acordo e fechando o acordo com cada uma das bancadas sobre o texto ouvindo também adequando o texto as necessidades de cada bancada os interesses de cada bancada que claro vão ser sempre interesses republicanos interesses no sentido de melhorar o texto e o senhor relator tem se mostrado sempre muito aberto nessa questão então deputado embora eu esteja aqui dando uma de Cassandra fazendo adivinhação mas eu tenho impressão pelo ritmo que essa casa vem dando há outros há outros projetos que de igual envergadura em que o debate é feito na bancada na comissão depois na bancada e depois levado diretamente ao plenário eu tenho impressão que nós pudemos trabalhar nesse sentido embora quem dê a palavra a respeito disso seja a mesa diretora mas nós podemos almejar esse desiderato para o nosso trabalho eu também concordo tomara que seja daquela mesma forma obviamente que ninguém vai sair plenamente satisfeito com tudo até bíblico tudo não terá mas a gente vai conseguir realmente chegar num bom acordo as demais perguntas que eu tinha a Adriana Ventura já fez várias perguntas e já sanou mas obrigado enquanto é horário eu estou à disposição em qualquer horário porque eu estou participando por enquanto de forma virtual obrigado Margarete muito obrigada deputado gostaria de passar a palavra então também para a deputada Soraya Santos a fim de que ela possa se manifestar sobre o nosso plano de trabalho e sobre o calendário proposto no mesmo deputada vossa excelência com a palavra obrigada deputada Margarete muito feliz novamente de participar num grupo tão seleto de trabalho com a envergadura que tem a responsabilidade nesse tema que é a atualização do Código de Processo Penal sobre a sua batuta com esse relatório já previamente construído pelo João Campos que é um deputado muito querido por todos nós e dizer que eu estou sim confirmando todo o cronograma que foi apresentado por vossa excelência dizer também que eu concordo plenamente que esse grupo amadurecendo o tema ele pode e deve levar para as lideranças partidárias e que a gente possa depois desse resultado ir ao plenário a única coisa é no período de recesso deputada Margarete que eu entrei um pouquinho atrasada eu gostaria de saber como é que vossa excelência está pensando em organizar esse calendário deputada tendo em vista que o prazo é corrido eu gostaria de ouvir o grupo de trabalho sobre isso diante do prazo corrido de 90 dias e também diante da possibilidade de reuniões virtuais eu gostaria de propor ao grupo que nós mantivéssemos pelo menos duas reuniões no período de recesso porque enquanto isso nós teríamos material para irmos trabalhando no texto tendo decisão deliberação e decisão do grupo a questão do texto a consultoria vai ajustando com o relator com a coordenadoria e nós poderemos ganhar tempo e chegarmos cumprindo o prazo estabelecido pelo senhor presidente da mesa diretora deputada Margarete eu pergunto o seguinte por exemplo seria possível da gente escolher um dia da semana por exemplo toda terça para que a gente pudesse melhor se organizar e nessa terça pode ser feito manhã e tarde ou de pré-definir dois dias porque é nesse período de recesso também que a gente atua muito na ponta e eu acho que esse tema é um tema que precisa ter todos nós envolvidos eu quero dizer que eu estou junto ainda mais com a possibilidade de calendário virtual eu só estou pedindo que pudesse ser previamente consensuado a questão do dia da semana para melhor organização pois não deputada está prevista as reuniões deliberativas para as terças-feiras a partir das 10 horas da manhã então essa é a proposição de mantermos no recesso o mesmo calendário que nós estamos já no período normal sendo que a quinta-feira ficará dispensaríamos a presença de todos e de todas ficando só a coordenação o senhor relator e os consultores em regime de plantão pode ser senhor relator é feito perfeito mais uma vez quero cumprimentar a vossa excelência porque é um privilégio para nós parlamentares termos você como uma pessoa que veio da academia que tem uma metodologia de trabalho que tem muita clareza e tem muito que agregar na construção desse tema que é tão importante né João Campos e agradecer mais uma vez ao presidente Arthur Lira pela oportunidade de compor esse grupo tão seleto muito obrigada senhora deputada então passa as inscrições para só tem uma dúvida para as manifestações deputada Adriana é sobre a fala da deputada Soraya não quero furar a inscrição não desculpa é que eu não entendi essa questão do recesso porque aqui no plano de trabalho está aqui há recesso legislativo o que você está falando é que talvez tenha reuniões internas de trabalho de vocês mas deliberativas não teremos correto porque foge do plano de trabalho foi previsto assim no plano de trabalho entretanto se o grupo decidir de forma contrária essa coordenação e o relator já se disse disposto a manter não eu quero manter o recesso por favor pronto então mantemos manteremos o recesso 15 dias de recesso deputada Adriana mas deputada Margareth pois não senhor relator a gente acho que a gente ainda não tem segurança se vamos ter de fato o recesso nós não temos segurança de fato porque como a casa está funcionando de forma remota às vezes a gente revê o calendário se o presidente resolver não dá não dá não dá recesso porque a gente quer entregar esse trabalho deputado João está ansioso para ver isso chegar ao plenário e nós não vamos prender esse texto aqui no grupo não vai ser no grupo de trabalho que ele vai enganchar ele vai diretamente vai diretamente para o plenário e com certeza para uma tramitação com uma aprovação bastante robusta tendo em vista a qualidade do trabalho que está sendo apresentado bom então vamos para as ordens das inscrições para para se manifestar eu tenho inscrição da deputada Adriana em seguida do deputado Henrico subtenente Gonzaga capitão Augusto deputada Soraya deputada Celina também pediu inscrição deputada Margarete só para saber não está funcionando hoje o sistema para dar presença não muitos deputados não conseguiram não está bem não mas nós temos condições de registrar a presença o nosso secretário está a postos e eu gostaria de solicitar que ele fizesse o registro das presenças e fizesse constar da ata o mesmo então passa a ter e tem mais alguns colegas que estão acompanhando pelo pela pelo virtual o nosso secretário tem tem informação de quantos estão virtualmente né de quais quais nós temos virtualmente até aqui subtenente Gonzaga e deputada Soraya Santos e deputado Paulo Teixeira nós temos esses aqui virtualmente bom vamos vamos é estamos estamos com a ordem do dia agora aberta mas eu passo eu ouço cada um individualmente rapidamente por três minutos pode ser deputada Adriana já 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 está contemplada deputada Henrico por gentileza bom presidente coordenadora Margarete Coelho eu primeiro lugar queria é cumprimentá-la por essa coordenação mas essa tarefa bastante audaz que tinha assinalada pelo nosso presidente Arthur Lira e isso é deixa todos nós com a consciência tranquila e com a tranquilidade que o o trabalho vai fluir da melhor maneira possível estando sob sua coordenação então me coloco muito à disposição de vossa excelência e também do nosso amigo deputado João Campos que já se debruça sobre essa matéria há tanto tempo né estudou escutou meditou sobre o assunto então fico muito à disposição como membro desse grupo de trabalho de vocês dois e de todos os outros colegas pra discutir as matérias e que nós possamos chegar às melhores decisões possíveis todas as minhas dúvidas procedimentais foram dirimidas pela exaustiva inquirição da nossa colega deputada Adriana Ventura que iluminou a todos nós a única pergunta é que mulher é assim mulher faz a tarefa de casa faz a tarefa de casa a única pergunta é se no grupo de trabalho com esse sistema remoto a gente vota efetivamente ou o voto aqui é simbólico todo mundo faz ou a gente registra o voto normalmente se nós estivermos os que estão no plenário podem votar aqui e os que estão virtualmente o secretário anota o voto e faz constar da ata tá perfeito então não é pelo Infoleg vota-se por aqui eu não sei se nós teremos condições como nós não temos condição no plenário nesse plenário de votar remotamente acho só no plenário da CCJ que nós temos essa possibilidade não, perfeito só pra saber isso acabou de começar é isso o secretário está esclarecendo que aqui também os que estiverem presenciais também não conseguiram votar pelo sistema vão ter que votar mesmo aqui assinalando uma votação raiz dessas tá bom e dizer só da importância desse nosso grupo de trabalho a gente tem em mãos um diploma legal deputado João que tem 80 anos de idade apesar de ter sido muito emendado muito reformado nas décadas passadas mas queira ou não nós temos um código de processo penal de 1941 e o código e o processo penal a história do processo penal é a história da civilização o processo penal é a instituição por excelência da superação da barbárie da repressão ao instinto da vingança então eu acho que a gente tem aqui uma tarefa gigantesca uma tarefa de primeira grandeza de conseguir articular institucionalizar e reformar da melhor maneira possível aquele que é o grande símbolo do império da lei sobre a força bruta sobre a vingança sobre então isso a importância é ainda mais evidente dado que o processo penal teve nos últimos anos no debate público o tempo inteiro hoje mesmo a gente está discutindo sobre direito ao silêncio em CPI então é um debate que está no ambiente público no debate público brasileiro há alguns anos e deve permanecer então a nossa tarefa aqui é enorme vai reclamar de todos nós prudência discussão aprofundada paciência mas também cumprindo o cronograma bastante exigente formulado pela deputada Margareth que são todas virtudes de legisladores que eu tenho certeza não faltam a nenhum dos membros e muito menos ao relator e a coordenadora desse grupo de trabalho então eu agradeço e vou fazer minha eleição de casa com a ajuda de todos vocês vamos entregar ao país um código de processo penal modernizado e que efetivamente consiga realizar a persecução penal e a punição ao mesmo tempo que resguarda todos os direitos das vítimas e dos réus da maneira como os bons princípios do direito exigem de todos nós então muito obrigado e estou à disposição agradeço a vossa excelência examino-se subtenente Gonzaga mantenha a inscrição mantenho presidente por gentileza presidente senhoras e senhores deputados de fato é uma satisfação estar comprando esse grupo para continuar os trabalhos eu queria fazer uma pontuação talvez não tão simpática mas sobre sobre o relatório a minha compreensão é de que se nós estamos iniciando um trabalho ainda não há relatório o que há são os projetos originários sim porque o que há nós vamos debruçar em cima de que? em cima do projeto dos apensados essa é a minha compreensão por que que eu estou colocando isso? o nosso nosso nobre relator meu amigo companheiro de de segurança pública sabe da nossa relação mas acho que se a gente partir do proposto por ele nós começamos já com um enfrentamento sem o acúmulo do grupo o grupo no meu mesmo o texto que ele traz é de outro colegiado no outro formato que foi extinto então como é que nós vamos começar a analisar tendo por base esse relatório de uma comissão que foi extinta eu acho que inclusive seria mais razoável mais producente para todos nós se nós debruçassem a partir do projeto original dos apensados para construir o relatório dentro desse formato do grupo de trabalho acho que a gente vem para um grupo de trabalho mais ou menos com a experiência do grupo de trabalho do anticrime e com um pouco da expectativa também do grupo de trabalho anticrime da dinâmica então se nós formos trabalhar a partir do relatório apresentado da comissão especial que foi extinta nós estamos trabalhando do ponto de vista do deputado João Campos porque esse relatório sequer é objeto de de uma análise coletiva daquele colegiado então quer dizer ele foi extinto eu não consigo enxergar que nós temos um relatório para a partir dele trabalhar eu consigo enxergar que nós temos um projeto original e a partir dele nós vamos construir o relatório então trago essa ponderação aqui acho que esse é um ponto que merece não sei se houve algum acordo não sei se houve algum entendimento prévio não participei dessa dessa articulação né para a consolidação do grupo de trabalho e portanto pode ter havido algum acordo algum compromisso algum comportamento nesse sentido mas trago essa preocupação acho que nós deveríamos debruçar a partir do projeto original dos apensados e a partir daí construir acho que seria muito mais produtivo inclusive do que a gente reviver todos os conflitos que eu pelo menos que estou na comissão na legislatura passada estou nessa a gente vem vivenciando algumas dificuldades mas enfim eu trago essa ponderação eu posso fazer duas duas ponderações em cima da da fala do deputado subtenente Gonzaga fique à vontade por gentileza eu sou sua excelência com muita alegria queria fazer duas ponderações a primeira deputado subtenente Gonzaga é e a mais importante é que a própria dinâmica do grupo de trabalho vai fazer com que nós nos debrucemos sobre cada ponto em específico a cada semana nós vamos debater um capítulo tendo sim como base um relatório que foi feito ao longo de vários meses anos até de debates na comissão que agora está extinta é verdade mas que é fruto já de uma maturação do debate em cima do código de processo penal mas isso em nenhuma maneira vai limitar a ação do grupo de trabalho na medida em que a cada semana nós podemos dar sugestões votar e alterar o texto por votação da maioria aqui nesse grupo de trabalho então eu entendo que é inteligente até do ponto de vista legislativo pegar o estado da questão o debate até onde foi feito não para nos limitar evidentemente que eu concordaria com vossa excelência que seria equivocado mas aproveitar o debate até aqui que está consolidado imagino que o deputado João Campos tenha sido um grande mediador não tenha colocado as opiniões simplesmente pessoais dele as idiosincrasias dele porque não é do feitio dele fazer isso mas a partir do estado da questão que está consolidado nós com ampla liberdade de grupo de trabalho podemos a cada semana acrescentar alterar fazer ajustes então eu não acho que seja necessário essa sugestão da Tavene concedo tréplica para o deputado subtenente Gonzaga vamos se depender não vamos parar na tréplica eu acho que eu não poderia começar esse trabalho sem apontuar isso certo porque acho que isso vai fazer uma grande diferença na forma na condição do nosso trabalho todos nós sabemos o papel do relator uma vez designado o relator nós vamos trabalhar o relatório dele e ele tem essa prerrogativa e todos nós sabemos nós todos somos relatores e sabemos das nossas prerrogativas de relator mas na medida que não houve essa construção nós estamos importando o que o que nós temos de origem são os projetos né formalmente é só para a gente não ter dificuldade nesse enfrentamento nessa construção porque senão nós começamos a discutir a posição do João Campos como relator como prerrogativa a mais do que todos que é normal do relator quando na verdade não houve na comissão os elementos para a formação do relatório só uma preocupação para mim ela é fundamental mas eu acredito na eu não sei se o senhor relator quer se manifestar mas eu agradeço muitíssimo o debate que foi inaugurado por vossa excelência e com as contribuições riquíssimas do deputado Henrico Misace dizer que na verdade mesmo é exatamente isso nós temos um texto proposto no pacote anticrime nós tínhamos um projeto nós tínhamos um projeto também proposto e nós fomos debatendo em cima desse projeto então nós temos agora um texto que consolida todas essas propostas legislativas são mais de 300 deputados se nós formos reabrir essa caixa de Pandora nós vamos levar mais quatro anos e não é não é não é vamos dizer nem salutar e nem a melhor opção nós abandonarmos um debate que vem sendo feito até aqui agora obviamente que o relatório não foi votado na comissão se ele não foi votado na comissão ele é uma proposta de relatório feito pelo senhor relator e a forma de trabalho que nós estamos propondo é exatamente essa debater cada tema dentro da com ampla liberdade e com aquiescência e a contribuição do senhor relator que eu tenho absoluta certeza que será extremamente importante o debate dele a participação dele em todos os debates coloca-se em votação e vamos consolidando o texto sem grande dificuldade por isso é que a proposta inicial foi vamos ler vamos ler e vamos oferecer emendas se não houver emenda aquele texto é um texto que vamos dizer ele está tacitamente aprovado porque ele não teve debate ele não foi contrariado e assim nós vamos conseguir ter um texto mais maduro ainda melhor preparado para o plenário e um texto que pode levar a assinatura de todos nós claro que homologando em alguns momentos o parecer do senhor o relatório do senhor relator pois não senhor relator ouço vossa excelência com alegria bom respeito todos os argumentos colocados pelo deputado subtenente Gonzaga mas quero subscrever as ponderações da presidente e do deputado Henrico na proposta do deputado subtenente Gonzaga nós teríamos que zerar tudo e começar tudo novamente o que a vossa excelência colocou vamos chegar quando é que nós chegaremos a bom termo para votar esse projeto bom todo a todo um acúmulo inclusive recente última semana de abril primeira de maio fizemos onze audiências públicas temáticas o substitutivo que a gente poderia chamar como sendo daquela comissão especial foi apresentado dia vinte e seis de abril deste ano esse substitutivo aqui essa nova versão é fruto das audiências públicas temáticas que aconteceram pós apresentação do substitutivo de diálogo que mantive com instituições com entidades e com colegas então é um texto novo e penso que embora a gente tenha um texto novo aqui mas tudo que desrespeita ao código de processo penal está aberto para discussão ao tempo de cada tema que for colocado então não há uma limitação aqui penso deputado Gonzaga que vossa excelência pode sentir assim muito confortável de outro lado nem o texto anterior nem esse é o texto do João Campos é um texto onde eu procurei convergir entendimentos eu sei que não consegui tudo e é por isso que esse grupo vai me auxiliar mas vou dar dois exemplos aqui eu sou contra não por por sentimento por passionalidade mas por entendimento da constituição que o ministério público não pode realizar a investigação criminal esse é o meu entendimento a partir da constituição mas eu tenho o direito de interpretar a constituição vossa excelência essa casa mas institucionalmente quem o faz é o Supremo Tribunal Federal que teve um entendimento diverso do meu entendimento então estou respeitando isso um outro exemplo como policial civil eu 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 não tenho a mesma posição em relação à matéria que terminei de fazer referência aqui investigação criminal pelo MP mas eu já tive anteriormente restrições a polícia militar e a polícia rodoviária federal atuar nos crimes de menor potencial ofensivo e o relatório que eu trago aqui o substituto que eu trago coloca que qualquer policial pode atuar nos crimes de menor potencial ofensivo e isso aqui até para dissipar de vez deputada Margarete Coelho esse desencontro entre polícia civil polícia militar e polícia rodoviária federal é só dois exemplos para ficar caracterizado que aqui não é a vontade do João Campos muito obrigado agradeço vossa excelência pelas contribuições deputado capitão Augusto vossa excelência ainda deseja fazer uso da palavra eu gostaria sim eu gostaria só de corroborar ouço vossa excelência com muita alegria deputado fique à vontade eu também deputada saudade daqueles tempos lá que debatimos bastante o pacote Antique Baby e vamos ressuscitar agora eu só para acompanhar para deixar registrado também nesse caso eu vou estar discordando do subtenente Gonzaga com um grande parceiro grande amigo da minha família policial militar e vou estar corroborando com o que disse o relator o deputado João Campos tanto que no final daquele trabalho que nós estávamos fazendo por mim o relatório já estava pronto para ser levado ao plenário já estava concordando plentamente com o relatório que o deputado João Campos fez porque ele ouviu a todos ele conseguiu a proeza de num texto tão complexo achar um consenso naquele texto então não teria por que a gente sair de uma estaca zero e algo tão complexo que já foi debatido já foi conversado com várias entidades então eu gostaria de deixar registrado aqui que eu acompanho o que disse o nosso relator deputado João Campos para a gente partir daquele texto básico lá então só para deixar registrado obrigado presidente subtenente Gonzaga ele fez a tréplica dele aqui em silêncio mas eu vou cometer a indiscrição de dizer que vossa excelência nunca concordou com ele só para voltar aqueles bons tempos do pacote anticrime só para a gente relembrar não dizem que relembrar é viver duas vezes muito obrigada deputado capitão Augusto da Minas se mais algum parlamentar gostaria de fazer uso da palavra bom nada mais havendo a tratar deputada Margarete pois não deputado eu imaginei que algum outro colega não fica à vontade fica à vontade deputado mas me parece que o deputado deseja falar é der Mauro deputado é uma alegria de vossa excelência aqui conosco obrigado deputada Margarete obrigado João Campos na verdade eu quero aproveitar esse tempo deputada para alertar e fazer uma denúncia ao nosso povo do Pará e a questão em específico do nosso povo de Belém hoje João Campos o prefeito de Belém do PSOL que assim eu gosto de chamar encaminhou um projeto que foi aprovado a toque de caixa pelos vereadores que estão na mão do prefeito 500 milhões de reais de empréstimo 500 milhões de reais de empréstimo sem debate sem discussão sem propostas nem projetos sem absolutamente nada sem discutir questão de juros de prazo de nada e isso pelo slogan dele de que é Belém de novas ideias nós já sabemos quais são as ideias com esses 500 milhões de reais que vai ficar para o povo de Belém do Pará pagar durante sabe lá quanto tempo obrigado senhor presidente bom me permita presidente devolvo a palavra ao senhor relator só fazer duas considerações como se fosse a título de homenagem esse projeto está na casa desde 2010 na lei ele chegou na casa em dezembro de 2010 a legislatura que compreende de 2011 a janeiro de 2015 não houve tramitação porque o regimento interno da casa dispõe que não pode tramitar mais de melhor dois projetos de código ao mesmo tempo e aquele tempo a casa entendeu de priorizar o projeto do código de processo civil então esse ficou sobrestado por uma legislatura na legislatura subsequente que iniciou em primeiro de fevereiro de 2015 o presidente da casa era o Eduardo Cunha e parece que no mês de março foi criada a comissão especial para começar a discussão desse projeto comissão especial que só foi instalada as razões eu não sei quais no ano subsequente embora criada só foi instalada no ano subsequente em 2016 oportunidade em que eu fui designado relator e foi eleito presidente daquela comissão especial o deputado Danilo Forte salvingando o PSDB do Ceará sob a regência do deputado Danilo Forte nós realizamos diversas audiências públicas seminários e encontros fora aqui da casa no Ceará em Goiás no Mato Grosso no Rio Grande do Sul no Paraná etc e em 2018 eu ofertei um substitutivo que não chegou a voto na comissão especial e era final portanto de legislatura na legislatura atual que iniciou em 1º de fevereiro de 2019 o presidente era o deputado Rodrigo Maia ele criou a nova comissão especial salvingando no mês de março mas ela só foi instalada em julho as razões também porque criada ficou um semestre sem ser instalada não é do meu conhecimento fui fui novamente designado relator e essa comissão exauriu o seu prazo de atuação agora no mês de maio evidentemente que o ano de 2020 ficou prejudicado não só os trabalhos dessa comissão mas de toda e qualquer comissão dessa casa então 2020 a gente não conta aquela comissão trabalhou o segundo semestre de 2019 e parte do semestre atual exaurido e neste tempo foi eleito presidente da comissão o deputado Fábio Trad que também nos conduziu com muita maestria com muita dedicação eu queria aproveitar essa fala então para fazer uma homenagem a esses dois deputados Danilo Fortes e Fábio Trad dois colegas extraordinários que se dedicam muito ao estudo do direito processual penal acho que por justiça inclusive e reafirmar aqui a minha crença em cada um dos colegas com esse espírito de boa vontade e de compromisso público de colaborar comigo para que esse trabalho que hoje apresento seja de fato aperfeiçoado e vai de encontro em sendo transformado no novo código de processo penal vai de encontro a expectativa de todas as instituições que compõem o sistema de segurança pública e justiça e acima de tudo a expectativa da nossa sociedade que o novo código de processo penal seja mais um instrumento de enfrentamento à impunidade e de garantir a justiça respeitando as garantias individuais e as garantias também da coletividade finalmente ratificar a minha confiança além da amizade na deputada Margarete Coelho pelo seu preparo pelo seu equilíbrio pela sua capacidade de diálogo estamos em boas mãos que Deus abençoe a todos nós muito obrigado agradeço a vossa excelência pelas gentis palavras gostaria de me somar de sua permissão para me somar a vossa excelência na homenagem ao deputado Rodrigo ao deputado Fábio Tradi queridos amigos que em várias oportunidades já nos ombreamos em trabalhos em favor do sistema de perseguição penal brasileiro informo que o plano de trabalho e o texto do relator serão publicados na página da internet do GT informo também que o endereço do e-mail institucional para o envio de correspondências sugestões e documentos é o seguinte gt.cpp arroba câmara ponto leg ponto br nada mais havendo a tratar vou encerrar a presente reunião antes convocando reunião para o próximo dia 6 de julho terça-feira às 10 horas para iniciar a deliberação sobre a primeira parte do texto do relator nos termos do plano de trabalho muitíssimo obrigado muito boa tarde a todos e aí e aí o o Obrigado.